Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast com os alunos ilustres da Comunidade Sem Codar e hoje estamos com o Elby, que muitos de vocês já conhecem. Já citei ele várias vezes nos meus stories, ali no Instagram, que ele foi o primeiro cadastrado no Marketplace profissional da Comunidade Sem Codar, lá quando a gente lançou em 2021. E aí, quando a gente mandou a plaquinha de seis dígitos para o Elby, ou foi a de sete? Aê, boa! Quando a gente mandou a plaquinha de sete dígitos para o Elby, ou seja, mais de um milhão de reais faturados como desenvolvedor no-code, seja por meio da Software House, enfim. Aí eu falei, putz, cara, precisamos chamar o Elby para trocar uma ideia no nosso canal e contar um pouquinho mais para a gente essa história aí. Então, Elby, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, cara. Cara, Renato, é um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o pessoal da comunidade. Essa comunidade foi um ponto de mudança na minha vida há alguns anos atrás, foi muito legal. Eu já venho de um background de tecnologia, já trabalhava com tecnologia desde garoto. Eu me afastei da área durante um tempo. Quando eu voltei, que eu resolvi voltar na área de tecnologia, você foi uma das primeiras pessoas que eu achei na época no YouTube, vídeos sobre essa área de no-code, sobre desenvolvimento ágil. E comecei a te seguir, estudar, acho que foi um dos primeiros alunos da comunidade em si também, não só do marketplace, né? Foi um dos 30 primeiros alunos lá, eu acho. Desde então, caí de cabeça nessa área de volta de tecnologia de desenvolvimento. Trabalhei para a agência de fora do Brasil, trabalhei como freelancer, até o momento que eu resolvi reativar a minha agência Vista. A Vista era uma empresa que já tem quase uns 22 anos de história. Já era software house antes, então? Ela não era uma software house, cara. Ela era uma empresa que dava suporte de tecnologia para agências de publicidade. Sou formado em publicidade, em comunicação social, minha formação, né? E a gente fazia, cara, muito software para quiosque de venda de imobiliárias grandes, de construtoras grandes, fazia sites, mas mais voltado para dar suporte para publicidade. E com o tempo isso foi virando, né? Foi mudando, voltei para a área de programação, que eu trabalhei muitos anos como gerente de TI de empresas de arquitetura e engenharia, que era o meu foco antes, desenvolver o ERP. Trabalhando já com algumas ferramentas no-code do passado, né? Como Microsoft Access, FileMaker, algumas coisas assim que já eram o início do no-code, né? Mas eu trabalhei, cara. Eu comecei a desenvolver em Clipper, que era uma linguagem muito antiga dos anos 80, não existia nem o Windows ainda. Passei por The Basic, aí fomos para o Visual Basic e muitas outras linguagens para frente. Mas no momento, lá pelo começo dos anos 2000, eu meio que desencantei da área de tecnologia, estava muito estressado, cansado. E foi a época que eu também terminei minha faculdade de publicidade e acabei caindo nessa área, né? E aproveitei o meu conhecimento de tecnologia nessa parte também de publicidade, de multimídia. Eu usava muito Flash, lembra? Pô, se lembra, já criei sites inteiros em Flash. É, chamava ActionScript, então eu ia fazer muita coisa, muito nó lá dentro, muita coisa legal. Os primeiros stands de venda de imóveis grandes, a gente fez os primeiros aplicativos que rodavam em tela, com tela touch, com coisas 3D junto. Mas aí, com o tempo, eu fui voltando mais para a área de tecnologia hardcore mesmo, de novo, né? Desenvolvendo RPs, a gente tem empresas da família aqui que precisavam de alguma coisa. Aí eu acabei voltando para esse lado, vim morar no interior, porque eu morava em São Paulo, vim morar no interior. E nessa época eu acabei assumindo a direção de algumas empresas aqui da família que precisavam de um up de tecnologia muito grande. Então eu voltei a programar de novo, desenvolvendo coisas e tal, que foi quando eu achei a comunidade sendo codada. Achei você, em alguns vídeos de YouTube, e falei, cara, isso aqui é uma solução legal, rápida. Por que você estava buscando assim, cara? Você estava buscando uma retornária de tecnologia, mas o que que tinha o interesse em no-code? Cara, eu precisava desenvolver... Eu tinha um sistema de gestão ERP para uma das empresas aqui, que ele era feito em Microsoft Access. Não sei se chegou a trabalhar com ele. Ele é um no-code dos anos 80, 90, uma coisa bem rústica ainda, mas esse sistema já era feito nisso. E eu precisava passar isso para ficar online, porque ele rodava local. E eu comecei a procurar ferramentas e maneiras de fazer isso. E pesquisei um monte de coisa e acabei achando o Bubble, através de vocês, de você e do Renato, como uma ferramenta possível que poderia atualizar essa minha ferramenta legada antiga. Cara, comecei a estudar o Bubble, falei, cara, isso aqui é perfeito para isso. Falar para você que em um mês e meio eu estava com a ferramenta já tirada, distraída do funcionalidade dela, do Access já rodando no Bubble online, na nuvem, com acesso remoto, do que precisava, que eram as necessidades que a gente tinha. E eu comecei a gostar de novo de programação. Voltei a ter essa paixão por programação de novo. E nesse período, isso foi em 2019, mais ou menos, um amigo meu, um parceiro aqui da cidade, queria fazer um marketplace, porque ele trabalha era corretor de imóveis, ele vende fazendas, especializar e vender fazendas, comprar e vender fazendas. E eu falei, cara, eu quero fazer um marketplace para anunciar, buscar anúncios, vender no Brasil inteiro e tal. Eu falei, pô, legal, tem uma ferramenta nova que a gente consegue fazer rapidinho, um negócio bem feito, exatamente o que você precisa. E que foi o meu primeiro aplicativo que eu desenvolvi para terceiros em Bubble. E, cara, uma semana depois que eu publiquei o aplicativo, hoje em dia não tem mais, mas na época ele tinha uma coisa, depois você podia dar um publish ali no Bubble, ele vinha uma janelinha, perguntando, pô, você quer mandar esse aplicativo para o Bubble avaliar? Era para o showcase do Bubble, né? Showcase, exatamente. Tipo assim, a vitrine do Bubble, é. Isso, veio um sim lá, legal, e umas duas semanas depois, cara, uma moça do Bubble me ligou, entrei em contato comigo, e falou, olha, vimos aqui o seu aplicativo, nós estamos muito, nós estamos tendo muita gente chegando do Brasil para desenvolver e tal, quer fazer uma entrevista com a gente e publicar seu aplicativo aqui no App of the Day, que eles tinham uma página lá que todo mês eles publicavam um aplicativo de destaque. Eu falei, pô, claro. Aí fiz uma entrevista com eles, mostrei o aplicativo, aí saiu no blog do Bubble, né? Cara, a partir do dia seguinte disso foi uma loucura. Comecei a receber contato de um monte de gente, tudo quanto é lado, querendo desenvolver coisa e perguntando como é que funcionava, custo, muita gente de fora, né? E um desses que entraram em contato comigo foi a AirDev. A AirDev, ela é uma software house americana, sendo da Califórnia. Hoje que é a maior software house baseada em Bubble do mundo, né? Acho que sim, eles têm muitos plugins no Bubble, tem muito plugin assim, Air de Arna, Air não sei o quê, Air não sei o quê, tudo deles. Eles são bem presentes no ecossistema de Bubble. Eles são bem presentes, eles têm um framework de desenvolvimento deles chamado Canvas, agiliza muito o desenvolvimento em Bubble, ele é muito legal. Então eles entraram em contato comigo perguntando como é que estava, como é que trabalhava, gostaram muito da entrevista, não sei o quê. Cara, eu fiquei uns dois meses conversando com eles por várias entrevistas técnicas, entrevistas de conhecimento mesmo, de entender o que a gente sabia de Bubble e tal. Fiz uma adaptação, um curso com eles para entender melhor essa plataforma Canvas e eles me chamaram para trabalhar lá com eles como desenvolvedor parceiro. Eles têm um programa, eles pegam os desenvolvedores e eu mostro do mundo inteiro, o tabuleiro com gente do mundo inteiro lá, para participar dos projetos deles. E eles têm um processo muito legal de desenvolvimento. Então tem pessoas especializadas em contatar o cliente, desenvolver o escopo, entender o que ele precisa. Aí depois eles têm uma equipe de design que começa a desenhar essas telas e trabalha em Figma e monta o protótipo. Depois disso isso vai para um UI Assembler, que é um cara que é especialista em pegar do Figma e jogar isso no Bubble responsivo, funcional, utilizando esse framework deles de elementos. Aí a partir desse ponto vai para um desenvolvedor simplesmente só para realmente fazer o negócio funcionar. E achei esse processo fantástico. E você então começou a prestar serviços para a AirDev, fazendo qual dessas etapas, Welby? Eu fazia a partir do desenvolvimento final. Então você sabia que já tinha rolado um escopo no Figma? Alguém da equipe deles já tinha transformado esse escopo do Figma em telas no Bubble? Só parte visual, né? E aí... Já navegável, responsivo, tudo certinho. E aí eles jogavam para você e falavam, Welby, agora é contigo, esse é o projeto, deixa funcional. Agora faz funcionar. Exatamente, agora faz funcionar. E você não precisava ter contato com o cliente, nada disso? O teu contato era só com a AirDev? Tinha, tinha contato com o cliente. Eles montam uma equipezinha, né? Sempre era um desenvolvedor, um cliente de projeto, um cara de teste de QA e essa equipezinha sempre tinha contato direto com o cliente, né? Eu fiquei quase dois anos trabalhando com eles, direto, nesse... Cara, é uma variedade imensa de... Pagavam bem, Welby? Pagavam muito bem, cara. Pagavam... Cara, em média, dava aí uns 2.000, 2.500 dólares por semana de trabalho. Coisa boa, hein? Lá eles são divididos por semana, são os prints semanais. E o muito legal é que você termina uma semana de trabalho, você tem ela definida exatamente o que você tem que entregar, eles já te pagam, já começa a próxima. Os projetos normalmente tem entre 4 a 6 semanas cada um. Então, quer dizer, era um valor bem legal. Sim. Um valor muito bom. Chegava 8, 10 mil dólares mês, né, cara? 10 mil dólares no Brasil. É, não é? Dava 8, 9 mil dólares, 10 mil dólares mês. É, esse é o salário de juiz e senador da República no Brasil. Exatamente. É o teto constitucional, eles chamam, né? Ninguém por lei pode ganhar mais do que isso se for servidor público, né? É, cara. E, cara, claro, tivemos uma época boa porque o dólar está num valor muito bom, então valia muito a pena trabalhar por fora. Mas, assim, é aquele ritmo de freelancer, né, cara? Você está numa correria, entregando, correndo, trabalhando, que nem maluco. Nesse período, muitas pessoas também começaram a me procurar por fora e falaram, cara, preciso desenvolver uma outra coisa, preciso desenvolver aquilo, estou vendo o que você está fazendo aí e tal. E começou a aparecer muitas outras oportunidades, né? Vindos de onde? Também dessa divulgação do Bubble que você fez, ainda? Também dessa divulgação do Bubble. Nesse meio tempo, eu botei o site da Vista de volta na internet, no ar e começou a aparecer cliente por lá. Veio muita gente do Marketplace, do seu, quando eu botei meu perfil lá também. Eu criei uma conta agência no Bubble para mim, cadastrei lá e a gente começou a receber os RFPs, né? Os request for proposals que vêm de lá. Então, veio alguns clientes de lá também. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso me estruturar e parar de trabalhar para os outros e trabalhar para mim mesmo. Porque era só você isso, tudo você desenvolvedor frila, né? Frila, sozinho, trabalhando sozinho. E nesse momento, tinha um amigo meu que já tinha um pouco dessas coisas, uma idade de tecnologia, que ele via sempre eu trabalhando com o Bubble. Eu falei para ele, cara, entra lá na comunidade do 100 quadrados, o Renato, começa a fazer o curso, cara. Ele começou a aprender também, curtiu, gostou. Começou a trabalhar junto comigo, aí já cuidando desses projetos de terceiros. Até que chegou um momento que eu falei, olha, acho que eu vou parar com o AirDev, vou me focar e estruturar a nossa empresa, a nossa agência para atender os nossos clientes direto. E isso foi no final de 2020, mais ou menos, por aí, 21, começo de 21. E que tomamos essa decisão e falamos, legal, falei com eles, olha, vamos diminuir um pouco o ritmo, atender os últimos clientes que a gente estava trabalhando, que eu vou focar no nosso negócio. Claro, trouxe muitas ideias de gestão, de estrutura, de como se estrutura a empresa e o ciclo do projeto, trouxe da AirDev várias ideias para aplicar aqui no nosso negócio e funcionou muito bem, cara. Então, o negócio começou a crescer, crescer. Hoje, eu tenho um sócio, que é o Murilo, que trabalha mais na parte operacional do nosso negócio, de pessoa, faz a parte comercial, né? Nós estamos em uma equipe de 16 pessoas hoje aqui. Caramba, hein? Quantos deles são desenvolvedores? Nós temos oito desenvolvedores. Boba, né? Nós temos... Como é que a gente está estruturado aqui? A gente tem uma equipe de UX, que inclusive é a Bianca, que você conhece da comunidade, que ela é a nossa rede de design de UX. Já mandamos plaquinha para a Bianca também. Já, nós fizemos foto junto com as nossas plaquinhas aqui e mandamos para você. Ela é legatória da minha cidade, ela é daqui, eu trabalho na casa dela e presencial aqui com a gente no escritório também. Ela tem quatro pessoas na equipe dela, são dois designers e dois ascenders. Ascenders a gente chama é o cara que tira de figma e passa tabama. Eu nunca tinha ouvido esse termo na vida, cara. Mas você puxou a ideia da RDEV ali, né? Interessante. Exatamente. Ele é especialista em front-end, cara. Ele monta front-end, deixa responsivo, cria os estilos, nomeia, divide o que é página, o que é reusable, estrutura o aplicativo todo e ele joga isso já para o desenvolvedor aí colocar a funcionalidade em cima. Cara, um parênteses que eu vou abrir aqui. Eu tenho um irmão mais novo, tem 22 anos e, cara, está 10 dos 18 empreendendo, querendo empreender, abrindo o negócio dele, pega um cliente ali, não sei o quê. Eu falo para ele, cara, eu acho que empreender é um negócio para você fazer mais tarde, sabe? Aproveita essa idade, aproveita que você está mais novo, cara. Vai trabalhar para os outros, vai pegar experiência, bicho. Vai ver como negócios de verdade funcionam. Cara, esse teu relato de agora, ele representa exatamente isso. Olha só como em dois anos na AirDev, como você falou, maior software house no code do mundo hoje, muito provavelmente, ou de bubble, mas enfim, sem dúvida uma das maiores. Cara, você ficou imerso lá por dois anos, se fosse de graça, na minha opinião, ainda assim, teria valido a pena. Porque, cara, você aprendeu o que você aprenderia em 15 anos, apanhando e empreendendo sozinho. Lá em dois anos, você teve a melhor escola que você poderia, pegou todo o processo redondinho na tua cabeça e, quando foi abrir o teu negócio, você já sabia, pô, você já tinha um ponto de partida muito avançado, né, cara? Então, eu acho isso muito interessante. Já fez total diferença. Fez total diferença. Foi um, é o que você falou, foi um ganho de experiência de 10 anos trabalhando em dois lá. E uma outra observação aí que eu fico imaginando a nossa audiência nesse momento pensando. Pô, a galera aí, grande maioria da população brasileira sonha em ganhar 2 mil, 2.500 dólares por semana, 10 mil dólares por mês, né? E o engraçado é que você já estava ganhando isso e aí você foi lá e tomou uma decisão. Cara, eu acho que eu consigo ganhar ainda mais dinheiro se eu empreender por conta própria, abrir minha agência, seguir meus processos. Eu acho muito interessante isso, porque, cara, você estava num estado de espírito extremamente confiante, ambicioso. Estava muito confortável. Bom, confortável, exato. Foi uma decisão difícil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas, olha, eu digo que hoje, alguns anos depois, que valeu muito a pena, foi a decisão correta. Foi bem acertado. Foi muito legal. E hoje a gente está aqui atendendo, nós já atendemos mais de 40 clientes diferentes aqui entre brasileiros e estrangeiros. Hoje a gente tem uma proporção aí, mais ou menos, entre 65, 70% dos clientes são de fora do Brasil. Não do total de clientes, mas do faturamento, né? E o resto são os clientes brasileiros. E a gente tem focado mais em tentar buscar mais clientes do Brasil para atender. E a gente acha, pô, tem todo sentido. É muito mais fácil a comercial. É muito fit cultural, né? É muito fit cultural, exatamente. E tem muita gente precisando. Tem muita gente que, cara, o NoCode veio para realmente revolucionar e ajudar o empreendedor. E, cara, quem é empreendedor mais necessitado que isso que o brasileiro hoje, cara, a gente acredita muito no potencial do Brasil, do potencial do brasileiro para empreender, para crescer. E, cara, é criativo. Você vê que eu já trabalho com gente de fora, gente do Brasil. O Brasil é criativo demais, cara. Ele dá jeito em tudo. Ele acha a solução. E é legal trabalhar com gente assim, né? Hoje a gente chegou num ponto que a gente faz até algumas curadorias para ver que tipo de cliente a gente atende. Porque a maioria dos nossos clientes são startups. A gente ajuda o cara a sair do zero ao um e tentar escalar daquele ponto, né? A gente chegou num ponto que a gente está realmente pegando mais clientes hoje que tenham uma noção do que ele quer, que tenham uma ideia, que tenham realmente um problema a resolver, que tenham uma visão do negócio melhor, que tenham a cabeça um pouco mais já estruturada, entendendo o que é uma startup, que quer começar um negócio novo, né? Então, a gente hoje em dia não pega qualquer projeto que aparece e executa. A gente já consegue fazer uma certa curadoria. E isso tem a ver com o nosso plano futuro, que a gente tem um planejamento de mais para frente, mais alguns anos, ser uma espécie de VC, uma venture capital para pequenas startups brasileiras. Pô, se a gente viu a ideia do cara, tem uma ideia legal, que faz sentido, tem noção, sabe tocar o negócio, sabe estruturar e tem isso bem definido na cabeça, a gente quer apoiar ele com tecnologia. Então, ele não vai pagar para desenvolver para a gente. Nós vamos desenvolver para ele, vamos entrar com parceiros, vamos ajudar ele a estruturar o negócio dele e vamos lançar junto. Essa é a nossa ideia de futuro. A gente já tem alguns projetos assim já aqui dentro, depois mais para frente eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Mas a nossa visão de futuro é essa, cara. A gente está investindo no Brasil. Isso é bem interessante, porque quando você começa a se focar num público, que é o que você está fazendo com startups, né, Welby? Começam a se abrir muitas oportunidades, né? Essa é a força do nicho, assim que a gente sempre fala. O nicho, ele te protege da distração, né, cara? Ele te mantém sempre encontrando novas oportunidades. Aí, quando você para para realmente enxergar que o que a startup precisa, ok, num primeiro momento é de um produto, que é o que você entrega hoje, mas depois ele começa a precisar de muitas outras coisas, cara. De muitas. A primeira delas, até na minha opinião, é tráfego. E aí, como você já prestava serviço de tecnologia para agência de publicidade, talvez você já tenha uma certa familiaridade com tráfego pago. E, cara, eu não vejo hoje gestores de tráfego especializados em startups. Eu não vejo? Pô, a gente está sempre contratando gestor de tráfego aqui, eu estou bem antenado nesse mercado. Cara, você não encontra. Ninguém faz a mínima ideia de como fazer tráfego para aplicativos, software, sistemas, focado não em vender produto, vender curso, mas focado em vender, cara, licenças e assinaturas de software, sabe? Tem muito espaço para isso, cara. Aí a startup vai lá, puxa um gestor para virar um braço comercial dele, para ajudar na aquisição de usuários. Cara, isso é muito valioso, sabe? Então, tem toda uma série de novos serviços que você pode agregar para esse público que já criou confiança no teu serviço e em você, né, cara? Então, pô, fica um caminho muito aberto, assim. Que massa, excelente plano. E a nossa ideia hoje é realmente conseguir apoiar esse empreendedor em tudo o que ele necessita para colocar o produto nele no mercado e começar a achar o market fit dele, achar o seu ICP, que é o seu cliente potencial, achar umas alavancas que ele vai utilizar para poder crescer, para poder escalar. Então, a gente tem um braço aqui que pensa o tempo inteiro nisso e ajudando o nosso cliente a esse lado. A gente faz algumas mentorias para alguns clientes entenderem melhor esse processo e tem já, tem uma receita para isso funcionar direito, né? Se você seguir alguns passos ali e organizar, se organizar, se a sua chance de prosperar e de dar certo é muito maior e a gente tenta mostrar isso para alguns clientes nossos e ajudar ele nesse processo também, né? Ô, Elbi, mostra para a gente um pouquinho aquilo que você me comentou antes, os processos internos da tua agência, porque eu tenho certeza que o pessoal fica muito curioso aqui, porque todo mundo começa como dev freelancer em nenhum processo, né? Pô, Elbi, uma software housing como a tua, que claramente está bem constituída. Como que funciona esse processo, essa tua organização de equipe? Mostra um pouquinho para a gente. Vamos lá. O que a gente usa de ferramenta hoje? Para a comunicação do time, a gente aboliu o WhatsApp. A gente não usa o WhatsApp, a gente usa Slack para a comunicação interna. Então, a gente tem grupos, a gente consegue trazer clientes para os canais, tem histórico, tem pesquisa, tem um huddle lá dentro, que é tipo um meet que a gente consegue fazer com vídeo, áudio, compartilhar até ela, tudo dentro dessa própria, dessa ferramenta, né? E nós utilizamos o Notion como nossa fonte de verdade aqui, gerenciamento de todas as nossas tarefas e projetos, né? Então, um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, nós temos dois Notions separados, um que é para os nossos colaboradores e um que é para a parte de diretoria, que tem algumas coisas mais estratégicas, né? Eu vou abrir um pouco a parte dos nossos colaboradores, que é aqui que está, acho que o mais interessante, que é o nosso processo de trabalho, né? A gente tem aqui o nosso moto, que é Keep It Simple, né? Vamos pensar sempre na maneira mais simples e mais objetiva de resolver as coisas. E nós temos um processo de ponta a ponta de como a gente trabalha um cliente novo. Então, desde o Discover inicial do cliente, com todas as etapas que a gente tem que identificar, os pontos que a gente tem que conversar com o cliente, os nossos SLA de mercado, né? Como a gente monta uma proposta, né? Os processos todos que a gente executa para montar uma proposta, como aceita essa proposta, como que a gente faz o onboard de um cliente dentro da agência, o que a gente tem que passar para ele, onde que ele vai ter acesso às informações. A gente tem uma parte que é o kick-off interno do nosso projeto com a nossa equipe, para explicar para todo mundo o que é, como é que esse projeto vai funcionar, para que ele serve, qual que é o objetivo dele, qual que é a plataforma que vai ser feita, né? A partir disso, a gente passa para uma parte de UI, UX design, database design, que começa tudo aqui, tem todas as etapas do que a gente precisa fazer, né? A parte de aprovação disso com o cliente, front-end design, que é aquilo que eu falei a você, que a gente tira de Figma e joga para a Bubble, a gente tem pessoas especialistas em montar esse front-end. Então, tem orientações iniciais, boas práticas, estilização, criar elementos, como é que a gente faz com o reusable, com critérios para QA, nosso checklist de tudo como está funcionando, né? Parte de desenvolvimento, que aí tem as suas tarefas aqui, o planejamento, aquela anterior, aqui do desenvolvimento em si, a gente tem várias regras que a gente trabalha nos nossos cards dentro do Noche, que eu vou mostrar aqui depois também, para agilizar esse processo todo, né? Então, todo o manual de como funciona isso. Por que ter um processo assim? Porque a partir do momento que você precisa estar crescendo a sua equipe, você tem pessoas novas entrando, começando a trabalhar, ela consegue rapidamente entender como é que a empresa funciona, onde estão as informações, como é que ele vai buscar aqui, como eles se comunicam com os outros, onde ele busca informações, né? E temos esse processo todo até o handover do projeto com o cliente, que é a última a última etapa aqui, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma parte só explicando quem nós somos, para onde nós vamos, os pilares da nossa cultura, o que a gente valoriza, né? Propósitos da empresa, nossas missões, nossos valores, o nosso deck de cultura, o que a gente valoriza, o que a gente procura numa pessoa que vai trabalhar junto com a gente, né? A gente tem um foco em trabalhar em alta performance, no melhor ambiente de trabalho possível. meu sócio que fala muito isso, a gente é um time, é um time esportivo, a gente não é uma família, cara. Cara, eu gostei muito disso que você falou de, pô, nós somos uma família, somos um time esportivo. Porque, cara, toda vez que eu vejo alguma empresa, pô, a gente é uma família, eu fico meio, sei lá... Não somos uma família, somos um time, é isso aí, cara. Pô, gostei disso. É, a gente se organiza como um time esportivo, tem amizade, claro, tem convívio social, são todos amigos aqui, mas a gente trabalha com um objetivo, claro, a gente quer ganhar o campeonato, a gente quer chegar lá e treinar e tem que entregar a performance, né? Então, tem vários pontos aqui que a gente trabalha no nosso deck cultural, tem o nosso processo, que é aquilo que você já viu, a gente tem uma imagem também mais visual disso daqui, como é que ele funciona, passo a passo, a gente trabalha um pouco no esquema agile, com o Scrum e no conceito Lean de Startup, né? Até o momento do lançamento, depois a gente tem o ongoing support, feedback loop e vai rodando nesse processo, né? Nós temos aqui escalação, por exemplo, quem está trabalhando em qual projeto, a gente divide em cada área, nossas agendas de reuniões, a gente faz deles todos os dias, faz as reuniões de kick-off na segunda-feira, faz um all-hands uma vez por mês, a gente tem um one-on-one, falando para o nosso pessoal para poder entender melhor a situação e a posição de cada uma, né? A gente tem um week interno que a gente está montando já com várias boas práticas de várias coisas diferentes relativas a Bumble, a desenvolvimento, a integrar coisas diferentes dentro do aplicativo, por exemplo, a gente tem maneira certa como a gente desenha banco de dados, integra parte de pagamento, integra assim de grid, como a gente trabalha com gráficos dentro dos nossos aplicativos, qual plugin que a gente usa, com essas boas práticas dele, com calendários, com date pickers, então a gente tem muita coisa já de boas práticas definidas para todo mundo trabalhar igual, se um cara novo entra e pega um projeto, ele vai estar no nosso padrão, ele não vai ficar quebrando a cabeça descobrindo como ele está feito, né? A gente tem uma parte que a gente chama de Vista Academy aqui, que é, a gente disponibiliza vários treinamentos para os nossos funcionários e coisas que eles podem entender, né? De ver como é que funciona, aprender novas tecnologias, tem umas besteirinhas aqui também, trabalha nesse conceito de flow zone, né? Aonde você tem que trabalhar numa região de conforto, aonde você não esteja, que o seu desafio não seja tão grande que te gere ansiedade e nem que o desafio seja tão pequeno que te gere, que te deixe entediado, né? Conforme o seu skill level, né? Então, nós temos o que mais? Aí tem a parte de projeto em si, né? Que a gente usa o gestor de projeto do Notion também, onde a gente consegue ter visualização na linha do tempo de cada projeto, a gente quebra todos eles em etapas, vincula essas etapas às pessoas, né? E temos todo o gerenciamento de tarefas dentro de cada projeto. A gente trabalha num Kanban aqui, por exemplo, esse, pegar um que esteja mais completo aqui, ó. Então, a gente tem todas as tarefas ainda que nós vamos trabalhar, o que que nós, nas nossas weeklines iniciais da semana, né? A gente define o que que a gente vai fazer essa semana, temos tarefas que estão bloqueadas ou paradas por algum motivo, por falta de informação, por algum problema técnico, que aí a gente entra para quem tem mais experiência para poder resolver, mostrando o que está em progresso, o que já foi para QA, em teste, o que está aberto dentro e o que está pronto, né? Então, a gente consegue acompanhar e a gente compartilha essas telas com nossos clientes, eles conseguem acompanhar em tempo real o que que está andando. Então, dentro de cada uma dessas, você pode ver que a gente tem um card com tudo que tem que, que esse processo tem que entregar, se já foi pronto, se já foi testado pelo Dev, se já foi para QA. Então, a gente faz um detalhamento muito grande, porque preza por qualidade entregar uma coisa muito funcional, né? E é isso, tem muito mais coisa para ver em detalhe, mas eu acho que, eu acho que de início está legal. E, cara, me fala um pouquinho dos teus clientes, dos projetos que você já criou, os seus maiores projetos. Eu vi que tem umas empresas grandes ali na prova social, no site de vocês. Me conta um pouquinho disso. Tem, tem umas coisas legais. Alguns clientes que eu trabalhei pela AirDev, eu não posso divulgar porque eu exijo de contrato, mas tem um que eu posso. Chama GXO, GXO. Ele é a maior empresa de logística do mundo, né? Ele tem galpões em 20 e poucos países de logística. Eles fazem logística da Nike, da Adidas, da Disney, da Motorola, da Apple. Então, eles são gigantes, cara. Se entrar no site deles e dar uma olhada no que eles fazem, é muito impressionante. Eles são bem ligados em tecnologia, os galpões são todos automatizados. E eles procuraram a gente na ECA para desenvolver um aplicativo para gestão de volume de carga que eles têm entre os galpões deles, né? Então, fizemos em Bubble um aplicativo para eles, que é até maluco falar, mas gerenciava 220 galpões de logística gigantes em 21 países diferentes. Então, a gente sabia a carga, o que estava entrando, o que estava saindo, qual que estava a ociosidade, ou qual que estava muito sobrecarregado. E ele dava gráficos e números disso diariamente em todas as linhas de tempo em todos os países. Quer dizer, e só isso já é uma prova que a maior multinacional, a maior empresa do mundo, praticamente, de logística, utiliza a Bubble para gerenciar uma tarefa crítica do funcionamento e da gestão deles. Esse, acho que, dentro da, quando eu estava na ideia, foi o maior projeto que nós atendemos lá, pelo menos nesse período, né? Só por curiosidade, não sei nem se você pode revelar esse número, mas num projeto desse porte, quanto é que a Ardev cobrava do cliente, da GXO? Era mais de 100 mil dólares. Era mais de 100 mil dólares. Eu não sei exatamente qual foi o valor que eles cobraram, eu não tinha acesso a isso, mas eu sei que pelo volume de trabalho que a gente fez e o período que foi, um projeto de seis meses, foi mais de 100 mil dólares. O maior projeto que eu já vi, Bubble, sendo fechado aqui no Brasil, foi de 600 mil reais. Eu estou vendo se eu acho algum aí que vai para a casa do milhão, até agora eu não achei ainda. Esse aí foi bem próximo disso, foi um pouquinho mais. Porque quando eu saí de lá, esse projeto ainda continuou dentro deles, eles continuaram ainda tocando, não sei se até hoje já está, ainda está, mas era um negócio muito grande, cara. Foi muito legal esse projeto. E logo quando eu saí de lá, eu acabei tocando dois clientes que foram da Ardev nos seus MVPs e depois continuaram desenvolvendo comigo e com mais um project manager que trabalhou comigo lá dentro da Ardev e nós continuamos tocando esse projeto por dois anos juntos. São esses dois aqui que estão botando na tela, a Level Company. Ela é uma empresa baseada em Nova York, eles levantaram 10 milhões de dólares de VC para poder iniciar e rodar esse negócio. nós trabalhamos também com uma empresa chamada Proceva. O que eles fazem? Nos Estados Unidos, todo professor de primeiro e segundo grau, que nem é aqui no Brasil, de high school e para baixo, eles têm licenciaturas para poder dar aula. Então, a cada, não sei se são dois anos ou três anos, eles têm que renovar essas licenciaturas, que são provas de atualização e tal e ver se ele está apto a continuar dando aula. E essa plataforma digitaliza isso, que isso era um trabalho muito manual, muito complicado. Tinha que ter aceite de vários professores, de pessoas que te avaliam durante aulas e tal. Eles também levantaram um grande investimento. Já estão rodando em quatro estados americanos já essa plataforma. Foi um projeto muito legal. Eu parei de trabalhar com ele já, nós entregamos a versão 3.0, trabalhamos em três versões da plataforma. A primeira ainda foi junto com a AirDev, que foi o tipo MVP. Aí depois a segunda, a versão 2 e a versão 3 já foram desenvolvidas com a gente externamente. E hoje eles estão já rodando, montaram uma equipe própria depois agora para dar manutenção e dar suporte na plataforma. E já estão rodando em quatro estados, já tem mais de cinco mil, seis mil professores lá dentro que cuidam das suas renovações de licença, de novas licenças que eles precisam para dar aula, tudo dentro dessa plataforma digital. 100% Bubble. E como está o seu stack de tecnologias que você usa hoje? É Bubble ou o que mais? Bom, hoje a gente usa, cara, 70% Bubble, certo? Tudo, muitos plugins, muitas outras coisas que a gente usa ali dentro para poder facilitar. A gente tem uma área de Flutter Flow aqui também, a gente tem alguns aplicativos desenvolvidos para Flutter Flow, para aplicativos nativos, eu vou mostrar. Como que está a demanda para aplicativo nativo aí? É média, não tem uma demanda tão grande. Já teve alguns anos atrás, talvez uma demanda maior, mas hoje nem tanto. O pessoal ainda prefere ter um... A aplicação web mesmo. Ou PWA, onde ele consiga instalar ali, mais ou menos, dentro do mobile, mas ter um só para poder dar manutenção e... Principalmente a startup, que não tem tanto caixa para poder desenvolver versão web, versão mobile e pensar nisso. Eles acabam optando mais a desenvolver um web app que funcione em todas as plataformas. A gente tem usado muito o Netvili, que é uma plataforma para gerar PWA e ela faz empacotamento, você pode jogar ali, inclusive para a App Store, para a pessoa instalar no celular, como se fosse um aplicativo. Mas a demanda maior ainda é para o web app. E fora o Bubble, quando você precisa de um recurso mais avançado, você tem alguém na tua equipe que cria plugin, tem alguém de JavaScript? Como é que você está nessa parte? Temos gente que trabalha com JavaScript, que cria plugins direto. Eu faço algumas coisas também, diretamente. Eu programo um pouco em JavaScript, consigo montar algumas coisas. Então, aí, com o Flutter Flow, a gente usa Firebase e Superbases. A gente usa os três, dependendo do projeto, do tamanho que é, da verba que tem. Nós temos uma pessoa aqui hoje que está voltada a aprender um pouco de Flutter como framework, aprender da arte mesmo, a linguagem e especializar melhor. Porque o Flutter Flow ainda tem algumas coisinhas que faltam nele e você precisa usar bastante código. Ele realmente é um low-code, né? Então, você precisa fazer muita coisa em código lá dentro. Depois eu vou mostrar um aplicativo nosso, interno aqui, um produto nosso que nós estamos lançando. Eu acho que até mandei para você já, você passou a sua história, que se chama Bebe Guru, que ele é um, ele é feito em Flutter Flow com Superbase integrado com a OpenAI, que a gente faz, foi a primeira brincadeira que a gente fez para entender melhor como funciona a inteligência artificial nessa plataforma, né? E a gente precisou de muita coisa e feita em código lá dentro para ele funcionar direitinho, né? Então, a gente tem uma pessoa hoje que está mais focada nessa área para aprender isso melhor, para ter soluções e resolver melhor essa parte de código, né? Focado a isso. A gente usa um pouco de algumas automações, e-mail, algumas outras coisinhas, mas o forte mesmo é Bubble hoje, cara. O mais forte é Bubble. Beleza. E, cara, como que vocês posicionam no low-code perante seus clientes? Eles chegam já querendo, pô, quero criar alguma coisa com no-code, quero criar com Bubble ou não? Ou é você, ele só quer criar o aplicativo, não faz ideia de tecnologia e é você que explica os benefícios de no-code? E, quando você explica, qual que é a sensação do cliente, a resistência ou a aceitação? Me conta um pouquinho disso, dessa visão dos clientes em relação ao no-code. Ó, hoje eu tenho um meio a meio aqui. Metade já chega sabendo o que é no-code, sabendo o que é Bubble e já falando que me achou ou achou a nossa agência justamente por causa disso, né? Cara, eu vi que vocês são especialistas em Bubble, trabalham nessa coisa, estou querendo fazer uma coisa assim, assim, assado e tal. Metade já sabe o que é e chega até com um bom conhecimento. Já criou conta, já entrou, já brincou, já mexeu, né? E metade que quer desenvolver não sabe com o que. Aí, com esses caras que a gente realmente, a gente é bem aberto, fala, ó, te desenvolvem em tecnologias ágeis, no-code, low-code, funciona assim, assado, é um ambiente integrado, full stack, tem seus contras que, por exemplo, você não pode exportar código, você depende da publicar na plataforma deles, mas tem outras soluções, como o Flutter Flow, onde você pode ter o código, você pode ter o aplicativo nativo e tal. A gente abre o jogo total, explica os prós e os contras. Cara, falar bem a verdade pra você, ninguém até hoje, depois que a gente mostra como é que é, como é que funciona, o que você tem de vantagem fazendo com eles, desistiu de fazer com no-code ou low-code o aplicativo por restrição à tecnologia. Acho que nós não tivemos nenhum caso até hoje com isso. Pessoal, alguns ficam realmente com o pé atrás do fato de a gente não conseguir exportar código no Bamba, isso sempre é uma coisa que às vezes pega, mas o que tem acontecido, que a gente tem enxergado, principalmente com as VC's que investem hoje em startups, que às vezes tinham um pouco de resistência em pegar aplicativos no-code onde você não exportava código. Isso está acabando, cara, está diminuindo e está acabando. Eles já estão entendendo melhor o no-code, vendo que é uma solução mais fácil de você provar, achar seu market fit, mais barato, mais ágil e estão aceitando isso já como, não só como plataforma de desenvolvimento, mas como uma plataforma de uso. Sim. Aí que está. Se o cara, ele vai lá, você explica e ele fecha contigo, é porque ele acabou entendendo que com o no-code ele vai ter benefícios que ele não tem se feito da forma tradicional. E quais você sente que são esses benefícios que tocam o coração do teu cliente, cara? Quais são as palavrinhas mágicas, assim, que você já se ligou que você consegue falar que o cara, opa, é isso que eu quero. Primeira coisa é velocidade de entrega, né, cara? Isso, quando o cara tem uma proposta para fazer alguma coisa em código e recebe uma proposta nossa para fazer em no-code, no-code, o tempo de entrega, a diferença é absurda, cara. É absurdo. Na prática, assim, tipo, o pessoal, pô, deve chegar com proposta para receber em seis meses, um ano. É, e a gente faz em dois meses. Sim. Dois meses e meio estourando no máximo. Falar de agilidade para estar tapeiro é, pega no coração. É, o cara fica maluco, fica maravilhado com isso. E a gente consegue entregar, né, cara? A gente mostra para ele que realmente funciona. Outro ponto que pega muito para o cara é custo, claro, porque você não está gastando oito meses, seis meses de equipe para desenvolver. Você está gastando dois meses, né? O custo para ele é muito mais acessível. Essa é a conta que a galera, às vezes, não faz, né? Ah, mas você vai pagar 30 dólares para o Bubble, sendo que você poderia pagar, sei lá, dois dólares para a Amazon se você fizesse no código, tá? Só que aí o processo de dois meses de desenvolvimento seria de seis, oito, dez meses pagando uma equipe, né? Só isso aí já me sairia, sei lá, 200 anos de custo do Bubble, mais ou menos. É, e uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um cara especialista em back-end, no banco de dados, naquela linguagem, no front-end, nem aquilo. Você não consegue desenvolver um aplicativo no código hoje mais, num negócio bem feito, que seja um produto de coisa final, com uma equipe menor do que quatro, três, quatro pessoas. Você não consegue mais. Se for uma coisa realmente de qualidade, um produto final para você ter escala. Não consegue. Isso tem me chamado muito a atenção, cara. Tipo, na tua época, Welby, eu peguei um pouco dessa época também, do desenvolvimento lá atrás, assim, eu lembro que, pô, cara, as stacks não eram tão segmentadas como são hoje, sabe? Segmentadas, né? Você tinha um cara full stack que ele criava um... O cara era Delphi. Pô, ele criava a interface visual, ele criava o back-end, ele criava tudo, entendeu? O banco com SQL, ele se virava ali... Cara, hoje em dia, eu, pessoalmente, tenho muitos amigos programadores aqui, e nenhum deles que eu conheça tem a capacidade de entregar um aplicativo do começo ao fim. Ou seja, de montar um layout bonito, de fazer o back-end, de publicar e cuidar de infraestrutura. Eu não conheço nenhum. Aliás, eu tenho amigos, cara, que são desenvolvedores React. React é um framework ali de JavaScript para front-end, né? Então, ele é desenvolvedor React e ele não sabe programar JavaScript. Olha só que interessante. Olha que pontos estão chegando, entendeu? E o empregador dele não está nem aí. Só precisa que ele faça o front-end React mesmo. Ele não precisa fazer nada em JavaScript. Então, a gente está chegando a um nível de abstração na programação também, que, cara, está encostando no low-code já, sabe? É, exatamente. Está ficando muito segmentado, né? Hoje, o profissional de tecnologia de código, né? O cara acha um nicho, um segmento, uma área e se especializa naquilo. Talvez até por questão de tempo. O cara não consegue hoje aprender todas as tecnologias necessárias para colocar um produto no ar. Você vai ficar maluco, né? E o no-code, pelo contrário, ele abstrai tudo isso daí por uma coisa, por uma visão única, né? Principalmente o Bubble como ferramenta, né? É muito legal, né? É um ganho de tempo, de performance, de escala muito grande, né? Você tinha perguntado antes o que brilha o olho do cara. O que brilha o olho do cara é o seguinte, ele pede uma alteração hoje para fazer uma coisa que seja razoavelmente complexa, grande, e te entregue em dois dias para ele, cara. Cara, eu preciso botar uma tab nova aqui no meu aplicativo que faça isso, 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 aquilo e tal. Beleza. Em dois dias está pronto, ele está testando. Isso é um diferencial para uma startup que está procurando um mercado, seu ponto, seu market fit ali, muito grande, né? Isso é um diferencial de mercado absurdo. Esse é um papo que eu tenho muito com startups assim, né? Cara, o sucesso da startup é diretamente, a chance de sucesso da startup é diretamente proporcional à quantidade de vezes que ela consegue pivotar enquanto ela ainda tem dinheiro para ficar viva. Então, se ele tem dois anos de caixa para ficar vivo e nesses dois anos ele consegue pivotar três vezes, é um problema, cara. Porque não sei se é o bastante para ele conseguir achar fit com o mercado. Agora, se em dois anos ele consegue pivotar 12 vezes, ou seja, a cada 60 dias ele consegue, cara, lançar uma feature nova, tentar buscar um público novo, tentar lançar alguma coisa nova, a chance dele aumenta muito. Então, é isso, as startups, a grande maioria das startups quebra, aí eles indicam lá, né, nas pesquisas, por falta de dinheiro, acabou o dinheiro. E a minha briga assim é que, cara, não é porque acabou o dinheiro, é que você não conseguiu se adaptar na velocidade necessária antes do dinheiro acabar, né? Exatamente, ele não foi eficiente para achar o mercado dele num tempo que ele tinha de vida ali, né? Exato. Você foi lá, você parou de trabalhar para empreender. Cara, você tem seis meses de caixa garantido. Dali seis meses você cotou grana. Você tem seis meses, cara. Quanto mais tentativa você conseguir fazer, quanto mais currículo você entregar na rua, maior a tua chance. Exatamente. O tempo aí para essa área, para esse mercado de startups é fundamental. E isso no Code entrega com maestria, né? Às vezes até o próprio cliente fala, cara, mas já, já, você já está pronto sim? Não, é rápido. É rápido. E só que pensando no seguinte, cara, o NoCode, ele agiliza uma parte desse processo de criar um produto, né? Ou a parte do escopo leva o mesmo tempo, o mesmo detalhe. A parte de design leva o mesmo tempo, o mesmo tempo de detalhe e tal. Ele acelera a partir do momento que você inicia a desenvolver seu front-end e seu back-end. Aí sim, esse intervalo de tempo a gente acelera muito. E depois o suporte, a parte de se precisar de alterar alguma coisa, de pivotar, de manutenção, isso acelera muito. Mas esse início desse processo todo, ele ainda é necessário. Normal, você vai fazer as reuniões de descoberta, vai entender qual que é a demanda do teu cliente, vai transformar aquilo numa prévia de escopo, vai validar o escopo, vai desenhar no Figma, vai validar os desenhos no Figma, para aí sim começar o desenvolvimento. A partir dali, ok, o negócio anda mais rápido. É, a partir dali, ok. Mas até lá é processo, não é? É, mas às vezes é uma coisa que o startup, às vezes, não entende muito. Pô, mas por que está tão demorado esse começo? Porque é o mais importante. Você construir uma casa, ter um projeto antes, é o maior erro que você pode cometer. E isso a gente não consegue acelerar tanto. Claro que por conhecimento de mercado, por tempo de experiência, a gente consegue acelerar esse processo inicial. Mas isso é igual para todos. Se o cara vai desenvolver em código ou no code, essas primeiras etapas são iguais para todos. Welby, e para a gente deixar uma dica para os desenvolvedores que estão aqui nos assistindo. Cara, tanto porque você já trabalhou como desenvolvedor freelancer, mas hoje você contrata muitos desenvolvedores. O que você deixaria, assim, de dicas para esses desenvolvedores que querem, cara, ter uma jornada de sucesso e, pô, não digo nem abrir a software house, mas, por exemplo, que querem trabalhar contigo numa software house de sucesso. O que você está sentindo de carência desses profissionais? Pô, desabafa, tira do coração. Fala o que você gostaria de falar para eles. Cara, o que eu entendo hoje é o que a gente estava conversando um pouco antes. O desenvolvedor no code hoje, ele é um cara generalista. Ele tem que entender não só da tecnologia que ele está trabalhando ali, ele tem que entender de negócio, cara. Ele tem que entender de estruturação, de lógica. Isso não muda para a sua cabeça de programador, de desenvolvedor. Pelo contrário, quanto mais base que você tem de entender lógica, de entender tecnologias, como é que as coisas funcionam, por que eles funcionam daquele jeito, por que é organizado, estruturado desse jeito. Esse conhecimento básico faz uma diferença muito grande quando o cara senta na frente de um banco e começa a utilizar. O cara pega aquilo muito rápido, ele entende o porquê daquilo, daquele jeito. Ele recebe o escopo de um projeto, ele entende como ele vai organizar aquilo, qual vai ser a lógica de programação que ele vai usar ali dentro, se ele precisa de alguma coisa externa, um plugin, precisa de algum outro serviço. Então, isso é uma coisa legal. Não foque só na ferramenta, foque no processo. Entenda o processo, como é que ele funciona. Isso é uma coisa que realmente a gente sente muito. Às vezes o cara chega aqui, cara, ele monta a tela, monta ali muito bonito no bubble, mas às vezes ele não entende do negócio em si. Por que aquilo lá está estruturado desse jeito? Por que para se chegar, para ter essa solução do cliente, você montou dessa maneira? Então, entender um pouco do business também é muito legal. E na prática, o que você sugeriria para ele aprender? Cara, ele está legal em bubble, ele já dominou os principais conceitos, fundamentos, ele já criou o aplicativo do começo ao fim. O que você diria para ele? Agora, aprenda X. Cara, vai aprender lógica de programação, que a lógica é a mesma. Se você não tem lógica, você não tem uma cabeça estruturada para pensar em como você vai organizar dados, como esses dados vão rodar para lá e para cá, como você monta as coisas, condicionais e tal. O aplicativo, o melhor que você domine a ferramenta, a sua montagem não vai ser legal. Ela vai dar problema, não vai ter performance, vai ter limitações. E, cara, tem muito curso por aí legal. A gente tem algumas coisas que a gente indica aqui para os nossos colaboradores para desenvolver essa área. Tem alguns bootcamps muito legais. A própria AirDev tem um bootcamp deles muito legal que ele mistura bem a parte de conhecimento básico, de infraestrutura, com a parte de desenvolvimento, para você entender. Pô, você pega um escopo, como é que você vai transformar isso num produto digital? Como é que você vai levar isso para dentro da ferramenta? Isso é importante. Inclusive, eu lembro que eles tinham um bootcamp gratuito. Não sei se ainda é, mas para quem estiver aí, busca essa oportunidade que eu realmente... Eu lembro desse bootcamp. Ele era interessante mesmo. Ele é muito legal. E é legal que ele aborda os dois lados. Tanto a parte de negócio e a parte de processo como a parte tecnológica, de ferramenta, boas práticas. Isso é muito legal. Segundo, monte o seu processo. Entenda como você trabalha, entenda as etapas que vai fazer, o que você tem que fazer primeiro, o que é a sua fundação que você precisa ter ali para o momento antes de começar a próxima etapa do seu desenvolvimento. Isso é muito importante. você ter uma visão estruturada do que você vai fazer. Você vai fazer o aplicativo, não senta na frente do bubble e sai fazendo. Cara, senta num miro antes, desenhe o segundo de dados, entende onde vão ser as suas relações, como é que você vai estruturar tal tipo de dado. Pensa no futuro crescendo, o que pode impactar na frente, o que você já pode prever e deixar meio pré-preparado antes para isso não quebrar lá na frente ou te dar muito trabalho na frente para alterar. Pensa nas telas, pensa no UX. UX é uma coisa assim que a gente, quando estruturou um departamento de UX especializado nisso aqui dentro, mudou a qualidade do nosso aplicativo. Mudou. É uma coisa muito legal, estude UX, entenda o porquê das coisas que ficam nos certos lugares, como é que se estrutura, como é que mostra dados, como é que você busca informações do seu cliente. Isso faz uma diferença muito grande. Acho que tem esses pontos iniciais, se o cara já conseguir dominar um pouco disso aí e já fica um desenvolvedor muito mais completo, muito mais sólido. Massa. Welby, cara, quero te agradecer. Eu quero agradecer um outro ponto. Nós estamos fazendo um... O que acontece hoje? A gente tem praticamente metade dos desenvolvedores trabalhando aqui no escritório e metade pessoas remotas. Todos do Brasil, Welby? Tem um que está fora, o resto é brasileiro. E a gente queria ter mais gente trabalhando aqui dentro, local, desenvolver pessoas, e ajudar desenvolvedores que tenham essa ideia de trabalhar numa software house. Então, fizemos até uma parceria com o Renato aqui. Nós estamos fazendo um plano de treinamento. Nós vamos pegar alunos das faculdades aqui da cidade, da região, de área de engenharia, de computação, e vamos oferecer de graça um curso para eles aprenderem usando a plataforma da Comunidade Sem Codar. O Renato já preparou para a gente. A gente vai trazer 15 pessoas da região aqui para treinar dentro do nosso escritório, para a gente descobrir talentos, ensinar esses caras a trabalhar com tecnologia, usar Bubba, usar No Code. Vamos usar a plataforma da Comunidade Sem Codar para ensinar eles. E desses 15, a gente pretende pegar cinco deles e colocar como estagiários e iniciar a trabalhar localmente com a gente aqui e a gente ensinando eles desde o início, o processo todo. Você até agradeceu, Renato, por ter ajudado a gente a montar essa possibilidade usando a Comunidade Sem Codar. É, coisa boa, cara. Porque quando você... Eu tenho, às vezes, aulas assim, que eu dou aqui no Senai, da região, então eu sinto um pouco essa demanda do pessoal que está muitas vezes em curso técnico ou está em graduação de programação, de análise e desenvolvimento de sistemas. E, cara, o pessoal está com uma abertura muito legal para No Code porque eles sentem isso aí, eles sentem a demanda real do negócio, eles sentem que a gente está contratando, eles sentem que são oportunidades diferentes do que ele está acostumado a ver e ele, via de regra, já tem uma base lógica. Então, ele consegue aprender com tranquilidade. Então, eu acho muito legal, cara. Deixa os teus contatos, Welby, para desenvolvedores que querem trabalhar contigo e para clientes que querem contratar a tua software house. e faz o teu jabazinho aí. Nosso site está aqui, chama-se Vistapub.co Pode entrar em contato por aqui, tem formulário, nós temos todos os dados de contato aqui, tem telefone aqui no final, WhatsApp, tem o nosso formulário de wizard para pegar leads também, para entender projetos. Estou lá disponível na comunidade, participo, eu não tenho tanto tempo para ficar tanto lá no grupo, mas participo lá também, pode entrar em contato comigo direto por lá. Temos o nosso Instagram, vistapub.br, arroba vistapub.br no Instagram. Acho que é isso, né? Acho que passei todos os contatos aqui. Welby, cara, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por abrir tanto o teu coração e toda essa tua experiência, tenho certeza que foi muito massa para quem ouviu aqui. Cara, obrigado de coração aí. Obrigado, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Sai. Tchau. Tchau.